Olha essa make que eu fiz quase que inteira com essa paleta aqui, gente. Só usei base corretiva, o resto foi todo com essa paleta. Vou mostrar pra vocês como é uma paleta versátil, essa paleta da Ruby Rose. O nome dela é brilhante. Dá pra você fazer contorno, tem dois tipos de blush, dois tipos de iluminadores. Então se vocês querem saber como que eu fiz toda a maquiagem com essa paleta, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu não sei vocês, mas eu adoro um produto versátil que com uma paleta apenas a gente consegue fazer várias coisas. Eu já vou até falar logo aqui quanto que eu paguei nela, que é pra vocês ficarem sabendo que eu sei que vocês gostam quando eu falo o preço das coisas. Eu paguei R$57,00 nela. Eu não acho tão baratinha, mas vamos raciocinar. Se você for comprar blush, contorno, iluminador, pó compacto, falei quatro coisas, mas os iluminadores que vem nela, vem vários tipos de cores. O blush que vem nela, vem vários tipos de cores. Vocês vão ver no vídeo. Se você for comprar tudo separado, acaba que dá isso ou mais, dependendo das marcas que você comprar. Então eu acho que vale a pena. Então é isso. Já vamos pro vídeo. Mas antes, deixa o seu like, que é muito importante pra saber se você tá gostando dos conteúdos. Se você quiser ver alguma coisa aqui no canal, algum assunto que você quer muito ver ou dicas, comenta aqui embaixo que eu trago aqui no canal pra vocês. Então vamos lá, meninas, pra vocês verem como com essa paleta eu consegui fazer olho, blush, iluminador, pó, contorno, tudo. Bull, eu sei, tô parecendo um fantasma, né? Mas tudo vai dar certo, porque a gente vai fazer contorno, vamos fazer blush, tudo com a paleta. Vou mostrar pra vocês, eu usei essa base aqui, da Nina Secret, e esse corretivo. Apenas, só tem isso no meu rosto. Base e corretivo. O resto da maquiagem inteira a gente vai fazer com a paleta de sombra, inclusive os olhos. Já vou começar mostrando essa paleta pra vocês, gente. Gente, ela vem nessa caixinha. Por que eu tô falando assim? Nessa? Ela vem nessa caixinha. Tá vendo? Vou tirar aqui pra vocês verem. E aí ela abertinha aqui. Aqui na frente, no caso, fica a paleta. E aqui ela vem indicando tudo que vem. Só que em inglês, né? Então nós não falamos em inglês. Então eu vou traduzir pra você. Porque falar eu não falo, mas eu traduzo. Mentira, eu botei no Google. Então ela vem aqui na parte de trás da caixa. Tá vendo aqui? Letra A, por exemplo. É blush. Aí são esses dois aqui. Aí ela vem falando que letra B é o pó compacto. Aí são esses três aqui. Entenderam mais ou menos? Então se vocês comprarem, vocês veem aqui atrás que vai tá tudo escrito bonitinho. Mas não se preocupe que lá é tudo em inglês. Que a Titi aqui vai te mostrar tudo que vem na paleta. Então vou começar explicando pra vocês. Esses dois aqui são blush. Esse aqui é um blush. Esse aqui é um blush opaco. Esse aqui tem brilho. E você pode usar... Ele vem com seis cores. E você pode usar... Pegar um pincelzinho menorzinho, usar separado ou usar tudo junto. Esses aqui, um, dois, três. São três tonalidades de pó compacto. E esse aqui super serve pra fazer contorno. Dependendo da tonalidade da sua pele. Esse aqui é um pó também bronzeador com partículas de brilho. E esse aqui e esses são iluminadores. Vamos começar contornando a pele, né? Devolvendo aqui o contorno natural da pele. Porque a gente quando passa a base fica como? Fica assim, ó. Olha como eu tô pálida. Então vamos lá. Eu vou usar essa cor aqui. Que é a cor mais escura da paleta. Um pincelzinho chanfrado. Se você não sabe direito a utilidade dos pincéis. Tem vídeo aqui no canal de pincéis. Pra você saber pra que serve cada um. Um pincelzinho chanfrado fofinho. Vou pegar um pouquinho de produto. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. O topo... Onde você vai fazer o contorno. O topo da sua orelha. Você coloca o pincel. E desce. Onde afundar aqui é onde você vai fazer o contorno. Se você quer uma maneira mais fácil ainda. Faz um biquinho de peixe assim, ó. Um biquinho. E onde afundar é onde você vai fazer o contorno. Aqui, ó. E você vem dando batidinhas. Como eu não selei ainda a minha pele. Eu não venho com o movimento vai e vem. Pra não tirar aquela base de baixo. Eu só venho dando batidinhas primeiro. E depois que eu selar essa partezinha aqui. Dando batidinhas. É que eu posso vir com vai e vem. Então batidinhas. E vou subindo nas extremidades do cabelo. Vou pegar mais produto. Tiro o excesso. Fazer do outro lado também. Boquinha de peixe. Vamos fazendo em toda a extremidade do cabelo. Passo. Pego um pouquinho mais. Tiro o excesso. E passo também aqui embaixo. Pra tirar aquela papadinha que a gente tem. Quer dizer. Não sei se tu tem, mas eu tenho. Então eu gosto de fazer esse truque aqui. Pra dar aquela disfarçada. Agora vamos fazer um truque. Que eu adoro fazer. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Eu pego o pincel. Aperto. Deixo ele assim fininho. E venho aqui, ó. No contorninho do nariz. Bem aqui em cima. Tá vendo? Olha como já dá uma diferença de um pro outro. Venho devolvendo o contorno do nariz. Mais leve. Se você gosta daqueles contornos mais pesados. Assim, pra tirar foto. Fica legal. Tem um vídeo aqui também no canal. Vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo. E aqui no final. Você vem e faz um V aqui, ó. Que ele dá uma empinada. Feito isso. Está marcadinho o contorno. Você vai vir com a esponja que você fez sua maquiagem. A esponja que eu usei foi essa aqui. Então ela vai servir como uma borrachinha. Ela vai tirar toda essa marcação. Tá vendo? Então você vem aqui no contorno. Na borda do contorno. E dá batidinhas. Leves. Não é pesado não. Tá bem leve. E vai tirando toda essa marcação aqui. Por que que eu prefiro fazer dessa forma? Porque como eu não selei ainda a minha pele. Se eu tivesse selado. Eu fazia aquele movimento vai e vem. E via esfumando. Mas como ainda não selei a minha pele. Então eu faço isso. E venho fazendo em todo o rosto. Venho aqui também. Na bordinha. Só na bordinha. Não põe a esponja aqui no meio não. Só aqui na bordinha. E olha como você já nota a diferença. Aqui tá esfumado. A gente já deu uma esfumadinha. E aqui marcado. Então esse truque também é muito legal. Vou fazer do outro lado. A mesma coisa. Faço também aqui no nariz um pouquinho. Fizemos o contorno. Já esfumamos. Tiramos a marcação. Vamos pro blush. Vou pegar esse pincel aqui da Candice Berenice. E eu vou passar o blush com ele. Vou passar esse aqui primeiro opaco. E o que eu achei legal também dessa paleta. É que ela é super levinha. Então pra você levar. Se você quer viajar. Quer levar um produto que seja versátil. Pra você fazer várias coisas com ele. Essa paleta aqui é super legal. Pra você fazer isso. Então eu faço aquela carinha de metida. Que eu já falo aqui sempre no canal. E venho dando batidinhas. E leves arrastadinhas. Primeiro. Quando a gente não sela a pele. A gente não arrasta o produto. Primeiro a gente dá batidinhas. Com qualquer produto em pó. Ou seja. O contorno eu fiz assim. E o blush também. E depois é que a gente dá arrastadinha. Porque se a gente vir. Já arrastando. Aquela base que tá embaixo. Ela pode ficar riscada. Ou sair também. Vai ficar feio o acabamento. Então dá batidinha. Depois arrasta. Vou fazer no outro lado. Uma leve chinelada. Agora eu vou me selar essa pele. Vou pegar um pincel grandão assim de pó. Esse aqui é o 0101 da Macrylan. Eu vou dar uma misturada nessas duas cores aqui. De pó de cima. Vou dar uma misturada. Vou pegar um pouquinho de um. Um pouquinho de outra. Vou selar toda a pele. Dando batidinhas. Primeiro. Lembra? Quando a pele tá molhada. Primeiro batidinhas. Porque se você já vir arrastando. Vai ficar riscado. Ou tende a tirar a base que tá embaixo. Então primeiro. Batidinhas. Na pele toda. Aí agora sim. Você vai vir poluindo essa pele. Aqui ó. Nessa parte aqui. Que as vezes a gente soa. E tende a base sair mais. Eu. Carco produto mesmo. Nariz também. É isso. Então. Agora você vem poluindo. Já damos batidinhas. Selamos. Agora sim. A gente vem poluindo toda essa pele. Pra dar uma tirada até no excesso desse pó que a gente colocou. Então. Aí pode vir varrendo. Vem varrendo aqui embaixo. Varre tudo. Passa aqui no pescoço também. Gente. Não esquece de passar a base. Pó tudo aqui no pescoço não. Porque. Senão a gente fica com aquela máscara aqui embaixo. Não pode. Não. Fica feio né. Gente. Olha o acabamento desse pó. Eu achei muito legal. Ele fica. Photoshopado mesmo. Eu quero um acabamento mais glow. Já que a paleta. O nome dela é brilhante. Então. Eu quero brilhar. Vou usar esse iluminador aqui. Então. Vou pegar um pouquinho dele. Com o pincel. Esse aqui é o. F64. Da Ruby Rose. E vou dando batidinhas. E depois vai e vem. Olha isso gente. Fala pra mim que vocês conseguem ver esse brilho. Por favor. Porque olha. Lindo. Vou passar do outro lado. Maravilhoso esse brilho né. Agora um pouquinho aqui no nariz. Ó. Pontinho aqui no nariz. Essa parte do nariz. Você tem que dar uma atenção maior. Porque você não pode vir com o iluminador e fazer assim. Até o final do nariz. Senão vai ficar com a cara parecendo que tá tudo oleosa. E não é. Dá uns pontinhos aqui ó. E aí você vem com o dedinho. E dá só uma leve. Ó. Na ponta do nariz assim. Bem leve. Que a gente não quer parecer que a nossa pele é oleosa. A gente quer parecer que a nossa pele é glamurosa. Glow maravilhosa. Rica plena. Vou passar um pouquinho aqui na testa. Isso. E um pouquinho aqui no queixo. Vou passar aqui na boca. Olha. Vocês conseguem ver? Olha como é bonito. Quando você vier com o batom. Vai tá com um brilho contornado. Eu acho bonito esse acabamento. Eu passo embaixo um pouco também. Vamos fazer agora os olhos com ela. Sim. Vamos fazer um marronzinho esfumado. Com um brilhinho. Que dá pra você compor vários looks. Dá pra você sair. Dá pra você ir pro trabalho. Antes de ir pra parte dos olhos. Eu quero explicar pra vocês. Que ela esfarela um pouco. Ela dá uma esfarelada. Tô até aqui. Mostrando pra vocês ó. Como ela esfarela. O produto esfarela bastante. Mas isso pra mim não tem problema nenhum. Eu quero que ela fique na minha pele. E na pele ela gruda bem bonitinha. Tô passando o dedo pra vocês verem. Ó. Fica bem saladinha. Não tem problema nenhum. Você consegue encostar até a mão. Pra fazer a parte dos olhos. Eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta. Que vocês já estão assim. Cansadas de me ver usando. Vou passar aqui um pouquinho na pálpebra. Esponjinha. Dando batidinhas. Pra espalhar todo esse produto. Já vou fazer também do outro lado. Venho com a esponjinha também. Tirando a marcação. Vou pegar um pincel de esfumar. Um pincel fofinho. Maior. Ou seja. Mais cheinho. Da Vult. Esse é o número 15. E vou pegar esse pó aqui. Que é o pó compacto mais escuro. Pra fazer o marronzinho esfumado. Então pego um pouquinho de produto. Dou batidinha pra tirar o excesso. E venho dando batidinhas. Lembra aquela regra de dar batidinhas primeiro num produto molhado. Pra depois vir esfumando. Ou fazendo movimento de vai e vem. Serve pro olho também. E vai subindo aqui dando batidinhas. Depois que você ver que deu uma pigmentada. Aí sim você vem fazendo movimentos circulares. Se você foi iniciante. Eu indiquei no vídeo passado também. Que tá aqui no canal. De pincéis. E aí se você assistiu esse vídeo. Você tá vendo agora na prática. O que eu falei. Que um pincel maiorzinho de esfumar. Ele já faz um esfumado muito bonito. Agora eu vou usar esse iluminador aqui. Aquele mesmo que a gente usou. Aqui pra parte de iluminar. Com o dedo mesmo. Vou pegar aqui um pouquinho. E vou carimbar aqui ó. No meio. Pra cada... Olha gente. Que brilho lindo. Do meio pra cada pálpebra. Do meio pro início. Carimbando. Aí você pode dar uma arrastadinha. Olha. Gente. Que olho lindo. Eu tô falando gente. Essa paleta é muito versátil. Você consegue fazer tudo com ela. Olha que lindo. E aí você vai dando... Ó. Tá vendo que ficou um pouquinho marcado? Você vem com o dedo mesmo. Vai dando batidinhas assim ó. Pra tirar essa marcaçãozinha. Olha que prático gente. Você já tá maravilhosa. Gold. Linda. Pra um trabalho. Pra passear. Pra qualquer coisa. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Fala pra mim gente. Que se não é um olho prático. Rápido. E que essa paleta não dá pra você fazer quase tudo da maquiagem com ela. Eu só passei a base e o corretivo. O resto eu fiz tudo com ela. Vou pegar um pincelzinho de precisão. Esse aqui é da Macrylam. Pequenininho. E venho dando batidinhas. Vou usar a mesma tonalidade de pó. Só pra fazer o marronzinho aqui embaixo. Pra não ficar assim. Branco. Eu gosto de fazer o iluminado aqui também. Um arco da sobrancelha. Vou pegar essa primeira corzinha aqui. Pequenininha. Da paleta. Vou usar só ela. Pego um pouquinho. E boto aqui ó. Dando batidinhas. Olha como fica bonito. Vou fazer no outro também. Só essa partezinha de cima. Esse branquinho aqui de cima. E venho batidinhas. Máscara de cílio. Vou usar essa aqui. Da Mary Kay. É Lash and Tensing. Adoro meu inglês. E aí. Ela tem essas cerdas maiores. Ela dá uma. Eu quase não tenho cílio. Então. Eu sempre gosto de colocar aquele cílio. É um puxiço. Mas hoje. Como eu quis trazer uma coisa mais simplona. Pra vocês. E maquiagem assim. Mais pra um trabalho. Pra sair no dia a dia. Eu não vou colocar cílio. Então. Vamos passar a máscara de cílio. Movimento zigue-zague. Na raiz. Puxa. Vocês não vão ver muito cílio. Porque como eu falei. Eu não tenho. Por isso que eu ponho aquele cilhão enorme. Que eu adoro. Então é isso. Minhas lindas. Olha como ficou nossa making. Esse batom lindo. Eu vou deixar aqui na descrição o nome do batom. Porque a pessoa não fala inglês. Não tem como falar. Mas eu vou deixar aqui embaixo. O nome dos produtos. Então com essa paleta. A gente fez toda a contorno da pele. Blush. Iluminador. E fizemos esse olho. Que eu acho um olho super versátil. Super bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou. Sugestões pros próximos vídeos. Vocês sabem que eu amo as sugestões de vocês. Inclusive essa paleta. Eu mostrei lá nos meus stories. Do Instagram. Que eu vou deixar aqui o arroba. Que eu tô sempre postando dicas lá. E as meninas começaram a me pedir pra fazer. Pra trazer aqui pro canal. Comentaram aqui no canal. Então comenta aqui embaixo o que você quer. Que eu trago pra você aqui. Já deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Um beijo minhas lindas. E até o próximo vídeo.